Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um arco aqui no Minecraft Então, o arco ele é necessário caso você queira matar os mobs utilizando arco e flecha Então, pra fazer o arco é bem simples Você só vai precisar basicamente de linha, que você pode conseguir matando aranhas aí E também de graveto Então, você vai vir aqui na craft table de vocês, vai clicar aqui e vai fazer o seguinte craft Você vai colocar três linhas nessa parte vertical aqui, galera E vai colocar mais um graveto aqui, outro graveto aqui nesse canto aqui no meio E outro graveto aqui, galera E é basicamente esse o craft pra tá fazendo um arco Então, coletei o nosso arco aqui e eu já tenho aqui um arco, galera Já tenho um arco aqui que eu posso utilizar aí pra tá matando os mobs com mais facilidade aqui no Minecraft Então, o tutorial foi basicamente esse ensinando vocês a como fazer um arco aqui no Minecraft Se você gostou, já se inscreve aqui no canal e confira a playlist na descrição Até o próximo vídeo, fui!